O meu destino A minha mágoa que eu estou sentindo Ninguém mais pode tirar Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Como você se esqueceu de mim Me especializa